Centro Integrado Gestão de Crise transfere a quinta-feira Lorocai Positivo Covid-19 Ida, o município Viqueque, Basala e Jolamento, Veracruz, município Dili. O município Viqueque, Basala e Jolamento, Veracruz, município Dili. O município Viqueque, Basala e Jolamento, Veracruz, município Dili. O município Viqueque resiste ao caso confirmado Covid-19 Ida, o município Dili. O município Viqueque, Basala e Jolamento, Veracruz, município Dili. O município Viqueque, Basala e Jolamento, Veracruz, município Dili. O município Dili.